A justiça mandou soltar novamente o motorista do carro de luxo, que atropelou e matou um vigilante na Jô 020. A família da vítima, que ainda sofre com o luto, cobra rigor da lei. Revana Oliveira mostra pra você. Vamos recapitular então pro pessoal de casa o início dessa história, que foi no dia 9 de junho, quando o segurança estava indo trabalhar ali por volta das 5h40 da manhã e ele foi atingido por esse carro de luxo. O Antônio Neto, que é, segundo as investigações, o autor desse fato, ele fugiu do local. As investigações também apontaram que ele estava bêbado. No momento ali do acidente, a placa do carro caiu, foi o que foi possível fazer com que a polícia o localizasse depois. Nesse dia ele foi preso. Depois conseguiu liberdade. Um outro juiz entendeu que toda essa conduta dele, de não prestar socorro, de fugir do local, de tentar, de estar alcoolizado, era motivo para que ele fosse preso novamente. Era uma prisão cautelar. O que aconteceu agora? A justiça entendeu, atendendo o pedido dos advogados dele, que ele não oferece risco para a sociedade, que é réu primário e que por isso vai ficar em liberdade. Inclusive essa soltura aconteceu na tarde desta quinta-feira. A gente fica sem entender, né? A gente fica sem entender, porque realmente foram as provas, foram concluídas. A polícia chegou e colheram todas as provas, que realmente ele passou a noite passando nos bares, bebendo, pagando bebida. Enfim, e no dia que aconteceu o atropelamento, que matou meu irmão, ele realmente estava bêbado, né? Então isso é crime, né? Ele assumiu o risco, né? Quando matou meu irmão. E aí, com tudo essas provas, ainda está solto? Eu fico sem entender, realmente a gente fica sem entender. Mas nós não desistimos, nós queremos justiça, né? O filho menor, de cinco anos, até hoje ainda pergunta pelo pai. Quando chega no final da tarde, seis horas, seis e meia da tarde, a hora que meu irmão chegava em casa, ele pergunta, mãe, o pai está chegando, né? Ou então, quando eles estão fora, mãe, vamos para casa que o meu pai já está quase chegando. Então assim, até hoje ele ainda não acredita, né? Ele ainda não entendeu, né? Realmente ele não entendeu ainda. Então assim, a gente sofre muito com isso, né? Essa prisão, a gente queria não era para poder ele covardiar com ele. Era só para poder ele repensar no que ele fez. Para poder ele, quando ele sair, ele não fazer de novo outras pessoas, outra família sofrer. Igual a gente está sofrendo. Vocês gostariam de fazer algum pedido quando o Antônio Neto for passar por julgamento, né? O que a justiça deveria levar em consideração? Vai, assim, né? Que já foi feito quase tudo, né? E a gente sabe que preso ele não vai ficar, né? Isso já foi, já ficou claro. A justiça já deixou claro que não fica. Então o que a gente deseja é que a justiça nos ajuda. Porque isso vai precisar delas ajudar a gente. É que ele pode mesmo cumprir com obrigação do que é obrigatório dele fazer com a família dele, do meu irmão, sabe? O que for preciso. Às vezes, é aquilo que eu sempre falo aqui no Balanço Geral, quem tem dinheiro para pagar bons advogados dificilmente fica na cadeia. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui, Elias. Atenção, só para você entender a história. Segundo a investigação policial, esse rapaz, bêbado, passou a noite na farra, estava indo pela GO 020 ali na região do Autódromo de Goiânia, e o vigilante estava indo para o trabalho cinco horas da manhã. Enquanto um estava indo para o trabalho de madrugada, o outro estava voltando da farra de madrugada. O rapaz aí bateu no motociclista, no vigilante, foi embora. Foi para o condomínio dele, aí depois, orientado certamente por alguém, foi lá para o Jardim Guanabara, atravessou a BR 153, foi lá para o Jardim Guanabara, se escondeu, escondeu o carro ali naquela região ali, se escondeu ali na empresa da família do Jardim Guanabara, na região norte de Goiânia. Mas aí, por azar dele, a placa da moto ficou grudada na frente do carro e a placa do carro caiu lá no local. Não fosse isso, iria até contestar, viu, Yuri? Não fosse isso, ele seria capaz de falar, eu nunca passei pela GO 020, eu nunca estive na GO 020. Mas aí o que acontece? O juiz vir falar que não houve fuga, ele não prestou socorro. As testemunhas disseram que na hora da batida, o vigilante estava vivo. O vigilante ficou caído na rodovia, enquanto ele foi embora. Ele foi embora para casa, deve ter tomado um banho, alguém aconselhou, vai escondê-la na empresa da família. Gente, e aí o juiz vem, me diz na sentença que colocou em liberdade, que ele não fugiu do local. O que é fugir do local? Me ajuda a entender o que é fugir do local. Se ele lá, perto do autódromo, lá perto do autódromo, na GO 020, bateu, matou esse rapaz, entrou lá no condomínio de luxo que ele mora, depois saiu, atravessou ali não sei quantos quilômetros, passando pela BR-153, até chegar lá na saída para Nápoles, no Guarabara. Foi para o galpão da empresa da família, se escondeu. Esse homem não estava fugindo? O que é fugir? O que é fugir do local do crime? Eu não sei. Mais uma vez, quem tem bons advogados não fica na cadeia. Cadeia foi feita para preto, pobre e prostituta. Essa é a verdade.